Quando surge o Família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do Scarpa, que foi eleito o melhor jogador do Brasileirão, a gente tem o Abel criticando a CBF e também o Milton Neves e diversos jornalistas acabando com o Palmeiras após o jogo. O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá? Vem comigo então, roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Oi, estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela presença de todo mundo e aquela coisa que eu digo, notícia boa merece um like, então deixa o seu like que hoje tá recheado de notícias boas e importantes. Iniciando a nossa semana, aquele recado rápido, eu trago um x-bet pra vocês, o maior site de apostas desportivos. Rapaziada, um x-bet colocou o cupom REDE, que sua primeira aposta, seu primeiro depósito vai dobrar, olha que top! Qualquer valor, até 1.200 no seu primeiro depósito dobra, 50 vira 100, 100, 200 e vai indo embora. Um x-bet, ele patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Livre, o Lyon, vários clubes e vários times, vários campeonatos. Então, link aqui embaixo no comentário fixado, copia, coloca, primeiro depósito tá valendo, tamo junto, cupom REDE. Pessoal, iniciando os nossos assuntos, eu queria já começar falando então do Gustavo Scarpa. O Scarpa, ele foi eleito o jogador do primeiro turno, do semestre. Cara, que notícia boa, hein? Infelizmente, o Scarpa vai sair do Palmeiras, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, eu critiquei muito o Scarpa. Mas porque também, rapaziada, não tava jogando nada, né? Tava jogando a bolinha. O que ele joga hoje é, cara, ele tá jogando cinco vezes mais do que ele jogava antes. Então, é por isso que eu criticava o jogador. Eu até conversando com o Brother, eu falei, cara, se o Scarpa estivesse jogando isso, desde quando ele chegou no Palmeiras, teve aquele problema com o Fluminense, mas depois, lá em 2018, 2019, ele já estivesse jogando isso, a gente já teria levantado mais taça. Porque o cara tá decisivo. O cara, ele tá mostrando ser um jogador que decide. O Scarpa tá com uma visão de jogo enorme, gigantesca. Tá mostrando muito, cara. Tá fora de série. E isso daí é o que a gente vê que pode realmente colocar o jogador num patamar, numa prateleira diferente. Infelizmente, vai sair do clube, né? O Palmeiras tem esse azar. O jogador quer sair, vai lá, sai, sai de graça. Enquanto, pra contratar lá o Dela Cruz, tem que pagar seis milhões de dólares. Olha, é um absurdo, né? É um absurdo. Mas é assim que funciona o mercado. Então, uma salva de palmas aí pro Scarpa, porque merece estar jogando muita bola. E que cale mais minha boca. E se ele estiver jogando isso daí até o final do ano, rapaz, vai vir outra Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Outro Brasileirão. É isso. Pessoal, dando sequência aos nossos assuntos, eu queria falar, então, do Milton Neves. Rapaziada, o Milton Neves, a gente sabe que ele é um fanfarrão, né? Ele fala demais. Mas se liga nessa notícia. Milton Neves critica e detona a Palmeiras, mesmo com mais uma vitória no Brasileirão. Para ele, o time comandado por Abel Ferreira não está jogando um futebol bonito. Está jogando uma bolinha. Rapaziada, é o seguinte. Eu até puxei aqui pra gente conversar sobre a tabela do Brasileirão, né? A tabela do Brasileirão é muito importante. O Palmeiras, ele está aí, então, com 39 pontos em primeiro lugar. O Inter, ele está com uns 30 pontos em sétimo lugar. Se o Palmeiras não ganha, ficaria com 36 e o Inter com 30. Então, o Inter, você vê que é um time da parte de cima da tabela. E o... aí... O time do Palmeiras, cara, poderia muito bem ter se enroscado com o Inter. O time do Palmeiras atacou, o time do Palmeiras criou, fez tudo aquilo que a gente vê. Mas o Inter meteu bola na trave, o Inter ficou na cara do Everton, o Inter marcou um gol. O Inter poderia ter saído com a vitória, rapaziada. Você olha assim, tudo bem. A gente criou, a gente jogou, a gente meteu duas bolas na trave, a gente ficou na cara do gol. Marcamos dois gols. Ótimo. Mas, não tirando mérito, o Inter poderia ter criado alguma coisa. Por isso que eu falo. Isso que o Milton Neves e os jornalistas estão falando é pra vender aí, cara, ficar vendendo essas coisas. Jornal, tudo isso, clique. Mas, na realidade, não pode. Não pode, porque, cara, não é o que a gente assistiu. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso, eu quero saber, tá? Pessoal, agora pra gente ir pro nosso último assunto, muito importante, de verdade, o que o Abel falou. Mas, antes disso, não esquece do seu like, da sua inscrição, do sininho. Se você não é inscrito, não se acanhe. Entre aqui em casa e faça parte disso tudo. E o seu like custa um segundo. Somente um segundo. Ó. Um segundo me ajudou muito. Fortalece com o seu like pra eu continuar trazendo sempre as melhores notícias aqui da equipe do Cartana Rede. Pessoal, então o Abel é o seguinte. O Abel, ele critica vitória após o jogo. Ele critica o VAR. Ele critica a CBF. E ele fala o seguinte, né? Abel critica a VAR após a final que o campeonato, entre aspas, né? Que o campeonato não seja decidido fora das quatro linhas. E que seja decidido dentro das quatro linhas com os dois times jogando. Esse é o principal recado que o Abel vai colocar. Que o campeonato seja decidido dentro das quatro linhas. Isso é muito importante da forma que a gente precisa colocar o campeonato. Que a gente precisa colocar aí como a gente vai funcionar durante o ano. A gente viu, rapaziada, aquele impedimento. Ele tá errado o frame. Ele tá errado. Ali a bola já tá saindo. Tem que ser na hora que ele toca. Ali a bola já tá fora do pé dele. Você, ó. O frame, rapaziada, pra quem não conhece. Tipo, imagina que aqui tem um e aqui tem outro. Parece que é próximo, né? Mas tem uma distância aqui. Se ele olhar esse aqui, o Scarpa, na hora que ele toca na bola, o jogador tá de um jeito. Se ele olhar aqui, tá de outro. Então isso muda muito a forma que o jogador... A forma que você apresenta o vídeo pras pessoas. Eu sei que vai ter gente. Ah, tá saindo. E por que os caras... Mano, os caras brigam com imagem, velho. Os caras brigam com imagem. O Caleri tem gente falando. Ah, não traçou a linha, não tá impedido. Cara, não precisa traçar a linha. Qualquer um aqui sabe que ele tá impedido. O Caleri, o jogo do São Paulo. Esse jogo aí, cara, tá na cara que o jogador do Palmeiras tá na mesma linha. Os caras querem arrumar a pele em ovo pra falar. Olha, traçamos, ó. Palmeiras, você não pediu tanto pra traçar a linha? Tão traçando todas agora. Tá tudo impedido, tá? Tá tudo impedido. Se fuderam. Tá tudo impedido aí. Azar de vocês. Porra, meu. Que saco isso. Mas que saco. Que saco de verdade. A gente tem que ficar aguentando essas coisas. Mas vamos ver aí como é que vai funcionar tudo isso. O resto do campeonato, né? E torcer pra que erre menos. Torcer pra que erre menos. Não tô pedindo pra errar a favor do Palmeiras. Eu não gosto. Eu não quero isso. Eu não quero. Não sou que nem time da marginal sem número. Roubado é mais gostoso. Eu não quero. Eu não gosto disso. Eu quero que seja na bola. Do jeito que o Paulo Nobre falou lá atrás. Ninguém vai ganhar na mão grande. Que seja na bola. Se ganhar na bola, tudo bem. Perdeu e tá bem perdido. É isso. É isso que a gente quer. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Sua paciência por fazer... Ah, antes de que eu me esqueça. Olha o gol anulado lá do Havaí contra o Flamengo. O goleiro Santos se joga. E o cara vai e me anula o gol. Vai falar que não tem coisa estranha. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Usa o campo de comentário aqui para dar a sua opinião que eu quero saber. Avante, palestra. Uma ótima semana. Falhou!